Música Vim de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos pais do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de tudo mal guardai-nos e dai-nos tudo bem. Mostrai ser nossa Mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Rodai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado, possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo tudo bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis as servas do Senhor, realize-se em mim a palavra do Senhor. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar vosso repouso. Para ganhar o pão sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de espusos jovens. Feliz aquele Pai que com tais flechas consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhada ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a serva do Senhor, realize-se em mim a palavra do Senhor. És bendita entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de um mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele seus filhos adotivos. Para louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade, que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. És bendita entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. Leitura breve Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. O Senhor é contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ouvia, meditava e guardava a palavra de Deus no seu coração. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, onde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou-o. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria ouvia, meditava e guardava a palavra de Deus no seu coração. Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quis que Maria, mãe de seu filho, fosse celebrada por todas as gerações. Peçamos humildemente. Cheia de graça, intercedei por nós. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem Maria participar em corpo e alma da glória celeste de Cristo. Conduzi para a mesma glória os corações dos vossos filhos e filhas. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que fizestes de Maria cheia de graça, concedei a todos a abundância da vossa graça. Cheia de graça, intercedei por nós. Fazei, Senhor, que a vossa igreja seja na caridade um só coração e uma só alma, e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Maria, mãe de Jesus. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que coroastes Maria como Rainha do Céu, fazei que nossos irmãos e irmãs falecidos se alegrem eternamente em vosso reino, na companhia dos santos. Cheia de graça, intercedei por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.